Conteúdos que enfermeiros não precisam. É, eu já faço vídeo falando do que você precisa, do que você precisa. Hoje eu resolvi fazer um vídeo de cursos ou de conhecimentos que você não precisa para ser um bom enfermeiro. Então, é um vídeo diferente e eu vou trazer aqui algumas informações que você não precisa. Não precisa. Anote bem o que eu vou falar aqui. Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, faça parte dessa rede grande que nós estamos aqui e a sua opinião, as suas ideias são importantes para a gente criar mais e mais conteúdos. Beleza? Bora lá? Conteúdos que você, como enfermeiro, não precisa. Então, entenda, pelo amor de Deus, antes que você interprete errado. O que é não precisa? Você não precisa disso para ser um bom enfermeiro. Agora, se você tiver, vai ser um a mais, talvez um diferencial. Então, eu vou falar aquilo que você não precisa, mas se você quiser fazer por um diferencial, muito bem. Então, tudo que eu falar aqui, se você fizer, que bom, mas não é necessário para ser um bom enfermeiro. Então, vamos lá. A CLS é uma certificação, ela é muito boa, é da America Hair Association, custa na casa de R$ 1.300 a R$ 1.600, nível Brasil, tem essa variação de preço aí. É uma certificação muito boa. Você precisa dela? Você não precisa dela. Você pode adquirir ela para enriquecer o seu conhecimento, mas você pode ter esse mesmo conhecimento sem fazer uma certificação. E então, pegando nessa linhagem do A CLS, tem o PAOS. O PAOS você também não precisa. Você pode ter todo o conhecimento de um PAOS, fora de uma certificação. Então, vai anotando aí, né? A CLS, PAOS, PHTLS. PHTLS, ele é muito interessante para quem vai trabalhar no pré-hospitalar, né? Que é pré-hospital, né? O próprio nome já fala, né? Pré-hospital Trauma Life Support. Então, é muito importante, mas você consegue entrar no mercado de trabalho, você consegue ser um bom enfermeiro sem PHTLS. Quantos enfermeiros trabalham hoje no atendimento pré-hospitalar que não tem PHTLS? Então, não é o PHTLS que vai fazer você virar da água para o vinho. É o seu esforço, são os seus estudos, enfim. Então, se você fizer, que bom, é um a mais. Mas não é porque você não tem que você deixa de ser um bom profissional. Inclusive, eu recomendo que você faça. ATCN. ATCN é como se fosse uma evolução do PHTLS, né? Que é Advanced Trauma Life Nurse, né? O ATCN. Da mesma forma, é uma certificação também muito boa, feita pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Recomendo. Mas você precisa? Não, você não precisa. Você pode fazer para gerar mais conhecimento. E você pode ter tanto conhecimento fazendo as certificações fora ou com a certificação. Então, não é que você não precisa disso. Você não precisa disso. Quantos enfermeiros tops vocês conhecem na emergência que não tem essas certificações que eu acabei de falar? Então, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Você não precisa. Tenho dinheiro, condições, estou estudando, quero? Ótimo, faça. Estou apertado, não tenho dinheiro, vou fazer, não tenho tempo de estudar? Cara, isso aqui é mais dinheiro. Você vai ter uma certificação. Se você passar, porque você pode ser reprovado e vai ficar ruim para você. Então, você não precisa dessas certificações. Você pode adquirir, pode enriquecer o seu currículo, mas falando de conhecimento, você consegue ter esse nível de conhecimento sem ser da certificação. Tá bom? Vamos lá, hein? Agora, esse eu quero ver. Você não precisa de PIC. Daquele curso de PIC, habilitação em PIC. Você não precisa. Isso não vai gerar um diferencial para você. Não vai, não vai. Anote, PIC não vai gerar um diferencial para você. Primeiramente, você faz um curso com uma sala lotada de gente. Você tem noção de teoria como é que é um PIC. Se no entrevista de emprego a pessoa olhar o seu currículo e falar assim, olha, eu te chamei porque você colocou no currículo que você tem habilitação em PIC. Se eu te colocar aqui agora, um recém-nascido, ou uma criança, ou um adulto, para fazer PIC, você consegue fazer? Se você falar que não, então para que você fez um curso que não gerou algo que vai enriquecer? Na verdade, ele gerou uma expectativa para quem ia te contratar e quando você chegou na entrevista, você tremeu. Resumindo, o PIC, o catéter central de inserção periférica, eu recomendo muito para as pessoas que já entraram na área, estão trabalhando no serviço, tem muito PIC para ser feito. Então, ali é uma ótima oportunidade dela colocar em prática aquilo ali. Então, é um curso que eu recomendo para quem já vivencia, porque isso vai ter o que? Teoria Prática. Não dá para você falar que fez um curso num final de semana, em boneco, ou em algumas peças anatômicas ali que foram levadas. Falar que tem habilidade em PIC, você tem noção de PIC. Então, muito cuidado com essas certificações que não vai agregar muito para você, tá bom? Outra extremamente importante, sutura. Pelo amor de Deus, gente, o Conselho Federal de Enfermagem brigou. Aí depois veio o Conselho de Medicina, brigou por causa desse negócio de sutura. Agora, tem gente procurando o curso, você não sabe o básico, você quer curso de sutura? Para quê? Vamos lá, cá entre nós. Um curso de sutura é para quem realmente, na sua prática do dia a dia, faz sutura. E a legislação, ela veio para respaldar essas pessoas, esses colegas que já fazem isso. Agora, está desempregado fazer um curso de sutura, para qual a finalidade mesmo? Você acha que um hospital vai contratar você porque você tem curso de sutura? Você acha que o hospital vai deixar você suturar alguém? Galera, preste atenção. Você tem que comprar cursos que vão beneficiar ou estar dentro do seu plano de carreiras. Então, isso não está no seu plano de carreiras. Para que você vai comprar? Porque tem promoção? Porque a BEM está fazendo? Porque a empresa X está falando? Porque o enfermeiro falou? Enfim, você pode, inclusive, até aprender sutura sem fazer curso. Mas não é essa a questão. A questão é que tem muita gente na faculdade fazendo curso de sutura. Nada contra. E pensa bem, para que você vai usar sutura? Se você trabalha na área que envolve isso, uma área de dermato, na área de onco, algum procedimento que você faça ali e que tem necessidade de fazer sutura, é para você. Agora, os demais não vão ficar colocando coisa no seu currículo de forma desnecessária. Então, vai por mim. São conteúdos que eu vejo, assim, galera gastando grana e ainda desempregada. Gastando grana sem saber, de fato, no que focar. Então, estou te dizendo aqui um monte de coisa que você não precisa para ser um bom enfermeiro. Você não precisa para arrumar o seu emprego. Isso tudo são diferenciais que você vai fazer posteriormente, se você perceber que faz sentido para a sua contribuição com aquilo que você já faz. Então, vai por mim. Certificações. A CLS, PALS, THTLS, ATCM, curso de PIC, curso de sutura. Você não precisa disso. E se você tiver tudo isso que colocar no seu currículo e estiver desempregado, pronto. Você já tem a resposta. Tem a resposta aí. Você está desempregado porque você tem cursos que não fazem sentido para aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, pare e gasta dinheiro à toa. Gaste fazendo um planejamento de carreira e depois você comece a executar o plano de carreiras. Assim, você vai economizar tempo e dinheiro. E se você tem essa dificuldade de montar isso, participe da nossa semana que a gente vai abrir agora, nos dias 4, 5 e 6 de junho. Se você ainda não está sabendo, Enfermagem 360. Vou deixar o link aqui. Participe, hein? É melhor você participar do que você ficar comprando cursos daqui, dali, daqui, dali, gastando dinheiro e continuar sem resultados. Se você quer ter resultado, você precisa ser orientado, fazer o seu planejamento para você realmente usufruir da sua carreira. Beleza?